Música Senhor, eu estou detectando um pouco de smegma no computador da nave Eu acredito que seja o Odo, ele está invisível, ele pode penetrar Eu não acredito nisso Sim senhor, parece que o smegma da nave está saindo por todos os lados Ele está sendo dilacerado E você está esmagando ele Eu não acredito nisso Essas máquinas de hoje em dia não se dá pra confiar Deixa eu tentar fazer uma coisa Aqui na Engenharia está tudo em ordem, Capitão Mas tem muitas coisas estranhas Eu vi o tropeço lá em cima senhor Eu tropeço O ajudante da velha e eu não gosto dos dois Capitão, ele é grande, eu fiquei com medo Eu tenho um chip de emoção na cabeça Sim, senhor Data, ativar, por favor Vá para a porta Eu não posso, o elevador está desligado Vai levar horas para ele funcionar Vamos entrar em dobra então Vamos Sim Senhor, eu descobri agora que não podemos entrar em dobra Aquele negócio Deixou a nave grudenta e sem luz Ah, estamos sem suporte de vida, Capitão Eu não acredito nisso Eu vou para a porta Elevador, ponto Eu não acredito, eu não acredito nisso tipo de coisa Isso só pode ser uma maré de azar Mas a maré não é só no mar que tem Ou dentro da concha, ele te ouve Mas aqui no espaço Não seja burro, Data Estamos aqui nessa nave, idiota E você não ajuda Eu conheço isso É o Odo Odo? Ele era meio para o Space Nine Um, um, um Um, um, um Um, 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 um Obrigado.